O demônio que te possui e move incita o desossado cão que exilei na amígdala. Mas o Deus que há em mim, sem corpo ou igreja, nem livro ou corporação, saúda o Deus que te habita, desértico e magro, encoberto de sal e pó, nudez e perfídia. O Deus eremita que, mudo, condenastes ao martírio de vigiar enquanto não escutas. Tchau.